E aí pessoal, beleza? Hoje pessoal, tô indo ali fazer a compra da ração que eu fornei isso aqui para meus índios gigantes Tem que buscar ração e milho quebrado, vou mostrar aqui para vocês Aqui pessoal, a ração acabou, tá vendo? Não tem mais nada Tem um pouco de milho quebrado aqui, saco? Um pouco de milho quebrado, mas eu vou ter que comprar mais E qual a ração que eu dou aqui para as minhas aves? Eu dou pessoal, a ração de postura, mas eu faço uma mistura E aproveitando esse vídeo de hoje, eu já vou ensinar para vocês qual a mistura que eu faço com a ração Então acompanha o vídeo aí, vamos lá, vamos fazer a compra da ração e do milho quebrado, vamos lá Olha galera, eu terminei de comprar ali, saco de milho quebrado Quanto foi que eu paguei isso aqui? Isso aqui é o milho quebrado grosso pessoal Lá você pede na hora ou fino, se você quiser para pintinho ou desse mais grosso Eu prefiro desse mais grosso que eu vou misturar com ração Quanto eu paguei aqui em 30 quilos, eu paguei 45 reais pessoal Saco de 30 quilos de milho quebrado, milho grosso, 45 reais Agora a gente está indo aqui para a gente ver a ração, o saco de ração Acompanha pessoal, a gente é ração presença pessoal, lembrei o nome Vamos lá buscar agora para vocês verem Música Aqui ó galera, cheguei no lugar aqui, vou pegar a ração A ração vou pegar aqui ó Então vou pressar agora quanto é que está o preço do saco de 20 quilos Sempre a ração que eu pego na verdade né É a ração de postura e é de 20 quilos Vamos ver quanto é o preço agora né Galera ó, comprei Saco de 20 quilos A ração de postura 59 reais Olha como vai a situação aqui pessoal da moto Olha só Olha só Um saco de 30 quilos aqui atrás 30 quilos aqui atrás, 20 aqui na frente 50 quilos de ração Levando na motinha aqui Agora vamos lá para fazer a mistura E mostrar para vocês como é que eu faço essa mistura aí da ração com milho quebrado Para dar mais potência aí Para estar passando por cima Galera ó, ração da presença ó 59 reais e 45 reais Ficou tudo pessoal, um total de 104 reais Foi o gasto que eu tive aqui com essa ração Aqui o que eu precisei comprar mesmo só foi esses dois E vou voltar fazendo agora aqui a mistura para vocês Para vocês verem como é que eu faço essa mistura E a adição do calcário calcítrico E como ela fica depois dessa mistura Então acompanha a gente aí, vamos lá Galera ó, como é que eu vou fazer aqui ó O saco da ração Lembrando galera que essa ração aqui ó Ela é ó, paletizada ó Beleza? Uma ração paletizada Uma ração muito boa, de qualidade Entendeu? Como é que eu vou fazer? Eu vou misturar Vou jogar ela aqui em uma E depois eu vou jogar o 20 quilos inteiro Na bacia Vamos lá E depois eu vou jogar o 20 quilos inteiro Pronto galera, aí ó Tive que botar aqui em outro lugar Porque não deu para colocar tudo Então aqui agora eu vou fazer a mistura Mistura eu faço com a mão mesmo Mas se vocês quiserem botar uma luva Eu já estou acostumado a fazer assim mesmo Então eu faço na mão Nossa Depois eu vou fazer a mistura aqui galera Misturar toda Ainda bem com o calcário Se eu for dar muita ração galera Se eu for muito Coisa de mil quilos Aí agora Eu aconselho você a fazer com a máquina Ou então botar em um espaço bem grande Começar a pegar uma enxada Né? Eu vim fazendo Mas como aqui É pouco Então eu faço assim mesmo Então deu uma misturadinha galera Pronto E agora Pega o calcário e calcírio Aproximadamente Aqui eu creio que deve ter Essa vasilha aqui é de meio quilo Mas como o calcário é bem pesado Pode ser que passe um pouquinho E para essa quantidade aqui que eu estou fazendo Vai ser o suficiente aqui agora Botar De forma Bem espalhada Bem homogênea Para poder A gente está fazendo agora a mistura aqui também Pronto pessoal Aí ó A ração aqui já está misturadinha Já botei o calcário e o calcítico Fiz a mistura com o farelo de milho Porque aqui agora é o que acontece pessoal Essa ração Ela é bem concentrada Muito forte Tem muita vitamina pessoal E também é cara É como vocês viram aí 20 quilos eu paguei 59 reais Então é um valor salgadinho Para 20 quilos Mas a ração é boa Vale a pena Então eu faço essa mistura aqui Porque ela dá conta né Eu fazendo uma mistura Mesmo com Acrescentando mais farelo Mais farelo de milho Mesmo assim Ela dá conta aí De toda a cria Tranquilamente Não tem problema nenhum Em fazer isso aqui Dá um rendimento melhor Né A gente consegue Dobrar aí A ração Demorar bem Bem mais Né Do que Ela sozinha E aí Consegue ter uma economia E também consegue ter rentabilidade Lá nas aves Beleza Então Fica a dica Para você Qualquer dúvida Que você tiver Façam aqui nos comentários Do vídeo Eu estarei aí Tentando resolver aí A sua dúvida Valeu Tentando resolver aí 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 Tentando resolver aí